A diretora Ana Mulaerte, não sei se você se lembra, esteve aqui no Metrópolis e em primeira mão falou desse filme pra gente. Muita sorte pra ela que tá até indicada, ali tá cotada na verdade pro Oscar, né? Agora um assunto bem sério. Saques a sítios arqueológicos, patrimônios da humanidade sumindo do mapa, pesquisadores, população assassinados. Tudo isso acontece na cidade histórica de Palmyra, na Síria. Desde maio, a região tá sob domínio do grupo de radicais autodenominado Estado Islâmico. As últimas notícias da barbárie são a execução de um arqueólogo que teria recusado a dar informações da localização de obras raras e a destruição do templo dedicado ao deus fenício Baal Shamin, datado do século I. Vamos ouvir agora o relato de Maum Abdul Karim, chefe do Departamento de Patrimônio Histórico da Síria, sobre a ameaça de destruição de um dos centros culturais mais importantes do mundo antigo. Enquanto a cidade de Palmyra estiver sob o comando do Estado Islâmico, vamos continuar vendo cenas dolorosas como esta, tenho certeza. Minha vontade e esperança é de que a cidade seja libertada, não importa como. Há esforços do exército sírio para invadir e libertar a cidade. Espero que também haja envolvimento internacional. Todos devem se mover contra estes radicais do Estado Islâmico e cortar os suprimentos, fazer o possível e impossível para retomar o controle da cidade. Pois bem, aqui no estúdio os nossos convidados nos ajudam a entender as causas, os reflexos e as questões históricas ligadas a essa situação. Nós recebemos Salen Nassen, presidente do Instituto de Cultura Árabe, doutor em Direito Internacional pela USP e professor da Faculdade Getúlio Vargas, a jornalista Márcia Camargos, doutora em História. A Márcia tem dois livros publicados sobre o Irã e um livro agora para adolescentes sobre a guerra síria. O livro está aqui na minha mão, o livro também na parceria da Carla Caruso. Muito obrigada pela presença de vocês aqui para debater um tema triste e tão importante. O que a gente fica aí pensando sobre essa questão dos ataques do Estado Islâmico à cidade histórica de Palmeira é quais são os objetivos deles. São muitos objetivos em um objetivo especial, Salen? Então, na verdade, eu acho que a coisa mais importante a dizer sobre essa tragédia, porque é uma tragédia, esses ataques à cultura ou à história são trágicos, é dizer que eles se inscrevem numa tragédia muito maior que é a que acomete a população síria nesses últimos quatro anos e os próprios ataques que o Estado Islâmico e os grupos parecidos com o Estado Islâmico têm desferido contra a população síria. Então, a tragédia humana de que está sendo vítima a Síria é algo de uma intensidade poucas vezes visto e por isso é realmente muito triste. Então, isso é um capítulo. E quando a gente se pergunta qual é a intenção por trás de uma e outra coisa, eu acho que a tragédia humana, os ataques aos seres humanos, aos civis, aos inocentes e aos ataques ao patrimônio histórico, eles se encontram numa questão que eu acho que é a central aqui na intenção desse tipo de grupo, que é uma tentativa de matar a diversidade, sabe? Matar a história da Síria, que é uma história de diversidade. Então, quer se eliminar o diferente, quer se eliminar tudo aquilo que não coincide com a crença que um grupo desses, que realmente tem uma interpretação do Islã que é absolutamente desviada, absolutamente torta, mas para eles tudo que não encontra perfeitamente a sua visão de mundo merece ser destruído. E por isso... A gente está vendo aí, olha, algumas fotos desse templo que sofreu com essas explosões e justamente templos ligados ao que eles chamam de politeísmo e é por isso que eles atacam esses templos. Márcia, você vai nessa mesma direção? Esse tipo de ataque é um ataque que pode ser uma propaganda para eles? Não, sem dúvida alguma, primeiro eu concordo com o Sara, que ele diz que existe uma tragédia muito maior. Desde o início da guerra, mais de 220 mil pessoas foram mortas e mais da metade da população sofreu deslocamentos. A gente tem aí esse drama dos refugiados que estão abalando o mundo inteiro. E agora, o Estado Islâmico, eles aprenderam a lidar com a mídia. Então, se no momento morrem 50, dezenas de refugiados presos ali apodrecendo dentro do caminhão como aconteceu três ou quatro dias atrás na fronteira entre a Hungria e a Áustria, isso parece que não causa tanta comoção como a cabeça do arqueólogo responsável por aquele sítio arqueológico pendurado ali numa das colunas de Tadmur, que é o nome fenício para a Palmeira. Então, eles sabem usar essas ações espetaculares para impressionar e causar esse impacto na mídia. Agora, há que dizer como que surgiu esse Daesh, o Estado Islâmico, como que ele apareceu, quando que ele entrou no conflito, porque ele não estava lá desde o início. Ele entrou depois. Depois, o Estado Islâmico é uma dissidência, em 2014, é uma dissidência da Al-Qaeda, e um pouquinho antes, em 2013, parece. E eles começaram a ocupar, a aproveitar aquele caos que se transformou a Síria depois do início da Revolução, que foi realmente um levante legítimo, autêntico, da população desgostosa com mais de 40 anos de uma ditadura sanguinária que vinha sendo passada de pai para filhos. O ambiente político na Síria também proporcionou isso. Agora, por que é que não se consegue afastar o Estado Islâmico dessas regiões? O que falta? Falta um comprometimento de outras nações? Eles realmente têm uma estrutura, uma logística que dificulte isso? Então, na verdade, assim, tem um mix aqui político e a questão da tragédia se mistura com a questão política, que é muito forte. Eu acho que hoje em dia, por exemplo, o caráter ditatorial, autoritário do regime sírio é a última das preocupações, mas ela tem uma ligação com a história, digamos, do avanço do Estado Islâmico sobre a Síria, que é o seguinte, o papel da Síria, por mais autoritário que a gente possa enxergar o seu regime, o seu papel na política regional era muito marcado num campo que se chama o campo da resistência, a resistência ao imperialismo, digamos, à defesa da questão palestina, etc. Quando começam as revoltas na Síria, muita gente no mundo inteiro, as potências ocidentais, as potências do Golfo Árabe, vivem nisso uma oportunidade de enfraquecer este papel regional da Síria. E, portanto, quando o Estado Islâmico, que originalmente se forma no Iraque e que já começa a fazer seus absurdos no Iraque, passa a fronteira e vem lutar na Síria e traz gente do mundo inteiro para lutar contra o regime na Síria, muita gente deixou livre curso ao Estado Islâmico para que ele servisse como ferramenta de enfraquecimento, digamos, do papel regional e mundial da Síria. Então, acho que sim, muita gente tem culpa no cartório em relação a esta evolução do Estado Islâmico. hoje, mesmo que eles queiram honestamente combatê-lo, porque eles talvez tenham achado que ele foi longe demais, eles mesmos talvez já tenham dificuldade hoje em fazer isso. A fazer isso. E é um grupo extremista que tem muito dinheiro. Hoje tem muito dinheiro financiado, tem doações. Arábia Saudita. Da Arábia, tem a questão do petróleo também. Sim. E até essa questão de vender... Os sacos, exatamente. É, algumas, alguns, algumas obras... Artefatos arqueológicos, com certeza. Artefatos arqueológicos também, né? Com certeza. Esse financiamento... Então, a gente tem aí muitos responsáveis, né? No mundo inteiro, porque de onde vem esse dinheiro? Quem compra esse tipo de objeto, né? Que está sendo saqueado. Que acaba fomentando a destruição e contribuindo para essa tragédia que parece não ter fim, né? A gente não vê uma luz no fim do túnel dessa guerra que se alastra desde 2011. E essa era a pergunta que eu ia te fazer. Você também não vê essa luz? Olha, não, eu acho que, assim, esse é um absurdo tão grande, sabe? Que ele não pode viver por muito tempo. Esse absurdo do Estado Islâmico, desta mentalidade e tal. A pena é que ele realmente está sendo alimentado ainda. Hoje nós estamos numa situação em que dificilmente ela se resolve com rapidez. Portanto, nós estamos olhando para anos de tragédia. mas acho que sim, se resolverá, né? Mas o curto prazo não é muito brilhante, não. Não. Eu queria fazer aqui uma consideração sobre o livro da Márcia Camargos com a Carla Caruso, que se chama Diálogos de Samira por Dentro da Guerra Síria, porque é uma edição para adolescentes, né? Explicando todos esses conflitos, explicando principalmente a questão cultural. É um diálogo, né, Márcia? Rapidamente, você queria falar para mim? É um diálogo? Então, a Carla Caruso, a coautora, minha colega, ela faz a voz da Samira, que é uma brasileira descendente de sírio-libaneses, que mora em alguma cidade do Brasil, e ela conversa com um menino sírio refugiado no Líbano. E, nessa interlocução, eles vão aprendendo sobre os costumes islâmicos, sobre todos esses grupos que atuam, e ele tenta explicar um pouco dessa guerra tão complicada, né, que está se lastrando, e, ao mesmo tempo, ela também vai relatando algumas coisas sobre o Brasil. Em determinado momento, ela fala, aqui nós não estamos vivendo uma guerra civil, portanto, mas, no entanto, há mais de 50 mortos por ano, vítimas da violência. Ou seja, os dois acabam amadurecendo e aprendendo um pouco sobre... Eles saem daquela alienação tão característica dos jovens para começar a se interessar por outro povo. Então, é um livro, assim, feito com muito respeito e muito carinho, mostrando que o povo árabe e os muçulmanos são um povo pacífico, tolerantes, mas que um pequeno grupo faz todos esses absurdos e acaba denegrindo toda uma etnia, uma religião, uma população. É verdade. Muito obrigada, viu, pela presença aqui de vocês. É um assunto que, infelizmente, a gente segue acompanhando e precisa desse olhar, dessa reflexão de pessoas como vocês. Muito obrigada, viu? Obrigado, você. Muito obrigada. Muito obrigada.